Senhoras e senhores, meninos e meninas, otaquinhos e cults e fairies também, com vocês a premiação dos animes mais aguardada de todo o universo 7, mais aguardada do reino de clover, mais aclamada em Konoha, a premiação que vai falar quais são os melhores, os piores animes de todo o ano, com vocês, Animes Awards Osora 2018! Senhoras e senhores, eu sou Wesley e hoje irei mostrar pra vocês quais são os 10 melhores animes do ano de 2018. Lembrando que já saiu a lista das 10 melhores continuações, então não vai ter aqui Boku no Hero, esses animes que são continuações de outros animes, aqui vai ter só animes que estrearam no ano de 2018. Então, vamos lá, lembrando, é basicamente opinião pessoal, gostaria eu de saber quais são os animes que vocês mais gostaram, então deixe aí nos comentários, beleza? Em décimo lugar, nós temos Tenshinobuta Burning Girl, esse anime que é do estúdio Cloverworks, que é um grande anime desse ano, que divide bastante opiniões, Teve muita gente que odiou e teve muita gente que amou, eu realmente gostei bastante. Ele conta a história do protagonista que é o Sakuta, ele acaba encontrando com uma garota que tem um grande problema, ela é uma atriz e está ficando esquecida, e as pessoas não estão conseguindo mais enxergar ela, só que ele consegue enxergá-la, e ele vai tentar ajudar ela com esse problema, e vai tentar ajudar outras garotas que tem problemas parecidos, só que de formas diferentes, esses problemas são chamados de Síndrome da Adolescência. É um anime bem legal, com um romance interessante que acontece sim, temos casal, e várias outras coisas que vão acontecendo. Em nono lugar do estúdio White Fox, nós temos um outro anime bem polêmico também, que dividiu bastante opiniões, né? Estamos falando de Goblin Slayer, sim, eu gostei de Goblin Slayer, podem me julgar, porque é o tipo de anime que eu gosto, com bastante violência, uma trama interessante. A história de Goblin Slayer é muito mais interessante do que muitas pessoas fazem parecer, por ficarem querendo entrar na chacota do anime. Apesar do anime não ser tão bom tecnicamente, sabe, ter uma ótima animação assim, é um anime que me divertia bastante, que sempre que saía, eu queria assistir pra ver o que iria acontecer, me empolgava bastante. A história de Goblin Slayer é no mundo medieval, onde os Goblins, eles são negligenciados, só que eles são uma praga que atacam pequenas ilas e destroem vidas. E o nosso protagonista, ele foi afetado por Goblins quando era mais novo, teve vários problemas com isso, então ele decidiu virar um matador de Goblin profissional, então ele segue na sua jornada para matar vários Goblins. É um anime que divide bastante opiniões, mas né, cada um com a sua. Lembrando a vocês, que vários animes que estão nessa lista tem vídeo aqui no canal, eu não vou ficar falando toda hora, mas a grande maioria possui um vídeo aqui. Em oitavo lugar, do estúdio Light Filmes, temos um anime de esporte, Hanebado, um anime de badminton, muito interessante, com uma animação que realmente, extremamente acima da média, um anime interessante, com um esporte diferente, que vale a pena ser assistido. Não tem muita coisa pra falar, é um anime de esporte, o que eu gosto bastante. Então, vamos para a próxima posição. Em sétimo lugar, nós temos Tensei Shittar Slime, do estúdio 8-Bits, que é um anime que me surpreendeu também, que é muito legal. Ele é muito gostoso de assistir, é bem divertido cada episódio. Você começa com uma história despretensiosa, de Isekai, e quando você vê realmente o que está acontecendo, estão construindo uma cidade. A história é a seguinte, o protagonista, ele morreu, e quando ele morreu, ele reclamou de sentir várias dores, sabe? Então, tudo que ele reclamava, ele acabando ganhando uma habilidade, que anulava aquilo. E quando ele foi reencarnado em um outro mundo, ele foi reencarnado como um slime, que é tipo uma moeba. E ele ganha a habilidade de absorver tudo que ele toca, e que ele come. Então, ele vai absorvendo várias coisas, e vai ficando extremamente forte. E com isso, ele vai acabando mediando vários conflitos, e construindo uma cidade. Realmente, é um ótimo anime para se assistir, e eu gostei bastante, e continuo gostando, porque ele ainda não acabou. Em sexto lugar, do estúdio Production ID, estamos falando de Kavegat Tsukuyo, um anime de maratona. Sim, outro anime de esporte, um anime de corrida. Mano, eu nunca pensei que eu queria ver um anime de gente correndo. Mas eu quero ver um anime de gente correndo, graças a este anime. Aqui, é um anime extremamente engraçado, e foda. Por que que acontece? A história é o seguinte, nosso protagonista, ele é o médico chefe de um dormitório. Então, ele sempre viveu lá com várias pessoas, só que o número de pessoas no dormitório nunca chegou a 10. Enquanto ele estava na rua, ele vê um garoto da universidade, roubando uma loja, e ele vai para esse garoto, e vê que ele corre muito rápido. Então, ele chama o garoto para entrar, para esse dormitório. E, com isso, ele pagaria a dívida dele. Então, o garoto entrou nesse dormitório, e quando o dormitório completou 10 pessoas, ele anunciou, que agora sim, o objetivo dele estava pronto. Eles iriam correr uma maratona. Todo mundo assustou, como assim maratona? Ninguém quis, para falar a verdade. E, com o tempo, ele vai tentando convencer todos eles a participarem. Porque cada um tem seus problemas físicos, emocionais, pessoais, e de não querer correr essa maratona. E ele consegue motivar cada um deles, seja com chantagem, seja com, falando, olha, vocês vão conhecer mulheres. Ou seja, como, se você não conseguir correr, então você vai ter que ir embora, porque isso aqui é um dormitório do clube de atletismo. Então, você vai ter que achar um aluguel mais barato, né? Mas como você tem tanta coisa, vai ser difícil, hein? Ou arrumando emprego para um dos protagonistas, e meio que chantageando ele com esse emprego. Sim, é um ótimo anime, e esse cara é um cara muito foda. Esse anime tem um personagem otaku, que é muito engraçado, que ele arruma uma esteira, para ele treinar no quarto dele, enquanto ele lê mangá. Sim, mano, esse cara é um gênio. Em quinto lugar, nós temos, do estúdio, Mad House, Sora, Yuri, Moto, Ba, Show, o anime das garotinhas, indo até o Polo Norte. Mano, esse anime é incrível. Ele conta a história de uma garota, que a mãe dela morreu numa expedição, na verdade sumiu, não sabe o que aconteceu, e ela fica muito interessada em saber, por que que a mãe dela foi até lá, o que tinha lá, que encantava muito a mãe dela, e ela fala, eu vou para lá. Só que ela é uma pré-adolescente, ninguém leva ela a sério. Só que ela também, faz de tudo para isso, sabe? Junta dinheiro, faz várias coisas, e ela acaba juntando com outras garotas, que não tem sonhos, ou algumas tem sonhos, e objetivos, pessoais, e vão juntas, para essa terra, desbravando o mundo, sabe? É realmente muito bonito esse anime, ele tem uma animação incrível, sem contar que os personagens, são todos ótimos, tudo funciona, é realmente um grande anime deste ano, que infelizmente, passou despercebido por várias pessoas, por ser um anime de garotas sofinhas. Em quarto lugar, do estúdio J.C. Steff, com uma animação, questionável, ou charmosa, nós temos High Score Girl, que é um anime, muito bom, nós temos aqui, a história de um garoto, que ele é viciado em fliperama, e um dia, ele é tirado da sua bolha de conforto, por uma garota, que acaba derrotando ele, ele fica bastante frustrado, e acaba transformando essa garota, em seu objetivo de vitória, só com o passar do tempo, outra garota, entra na história, e começamos um triângulo amoroso, entre gamers, jogadores de fliperama, velho, se você gosta de um romance, bonitinho, com conflitos, então você vai gostar demais, desse anime, sem contar as várias referências, a jogos de fliperama, abrindo o nosso pódio, realmente foi bem complicado, escolher, qual dos três animes, ficaria em qual posição, porque, todos esses três animes, me marcaram bastante, neste ano, mas, eu fiquei com um, que é excelente, do estúdio, Screensaro, estou falando de, Devilman Crybaby, este anime, que é a releitura, do Devilman clássico, um anime, extremamente, pesado, sabe, com umas mensagens, fodas, e uma história, bem interessante, a princípio, a animação dele, assusta bastante, porque ela é bem diferente, só que com o tempo, você vai entrando no ritmo, vai pegando a coisa, e vai vendo que, é uma, belíssima história, e uma animação, que, faz sentido, porque ele faz, várias coisas, abstratas, sabe, as coisas, que os demônios, fazem, é uma história, que conta, de um garoto, que foi com um amigo, de infância dele, em uma borracha, e acabou sendo, possuído, por um demônio, e ele acaba, combatendo outros, demônios, de uma maneira, não muito heróica, só que a história, é muito mais pesada, do que parece, no começo, parece uma coisa, mais episódica, mas depois, a trama, vai ficando tão pesada, que se você não gosta, de coisas, com bastante violenta, é melhor você ficar longe, desse anime, em segundo lugar, um anime, que eu realmente adoro, que sempre que saia o episódio, eu ia correndo, para assistir, do estúdio mapa, estou falando, de Banana Fish, realmente, foi uma das melhores coisas, que eu assisti esse ano, tanto tecnicamente, tanto em sua história, Banana Fish, conta a história do Ash, que quer saber, o que houve, com seu irmão, o irmão do Ash, ele foi para a guerra, e de repente, ele surtou, e só falava em Banana Fish, então o Ash, dedicou a sua vida, atrás de saber, o que significa, Banana Fish, só o que acontece, o Ash, ele acabou sendo cuidado, por um magnata, que abusava dele sexualmente, fisicamente, e psicologicamente, mas ele fazer com que o Ash, fosse um gênio, dando ele todo tipo de treinamento, para que ele fosse uma pessoa, impecável, em todos os aspectos, então o Ash, ele acaba sendo da máfia, e ele acaba querendo combater a máfia, para descobrir, o que aconteceu com o irmão dele, é realmente um anime muito bom, com uma história muito foda, se você não assistiu Banana Fish, eu recomendo você assistir, já que está com a história finalizada, fechadinha, então, ótimo anime, vale a pena demais, em primeiro lugar, quem me conhece, sabe que este é o anime, que mais me empolgou, durante todo o ano, apesar do seu final, ter sido decepcionante, estou falando de Darn the Friends, que é um ótimo anime, que foi para mim, de longe, o melhor anime do ano, quando saiu o episódio, Darn the Friends, eu falava tudo, que eu estava fazendo, só para poder assistir, Darn the Friends, conta a história, de um futuro apocalipse, onde a humanidade, é subjugada, por Urossauros, que são alguns monstros, e para combater isso, a humanidade, acaba usando, jovens, em duplas, dentro de robôs, para combater esses monstros, só que a história, vai se aprofundando, cada vez mais, dando muito destaque, para os personagens, para questões, pessoais dele, quando eu terminei, esse anime, eu fiquei com uma sensação, de nossa, que final bosta, só que eu gostei, só que conforme, o tempo ia passando, a sensação, que eu tinha com esse anime, era cada vez melhor, porque eu só lembrava, das coisas legais dele, e o final, acabava ficando, em segundo plano, para mim, sabe, eu gostava, de toda a jornada, até o episódio, de 22, 21 ali, e depois, o restante, eu entendo, que foi ruim, mas, não me incomoda, sabe, porque, tudo que foi construído, até ali, me agrada demais, eu quero saber de vocês, quais são os animes, que vocês mais gostaram, se possível, deixe um like, comente, compartilhe, então, até a próxima, valeu, fui!